Uma arte secular que vem se desenvolvendo principalmente pela igreja messiânica e busca o equilíbrio e a harmonia utilizando a técnica de arranjos com plantas. A tradição é seguida entre as gerações que mostram os benefícios dessa filosofia. A Hatsuike, que significa primeira vida, é a cerimônia que marca o início das atividades aikebana realizadas pela igreja messiânica. O aikebana é uma arte oriental que existe no Japão há mais de 500 anos e que apresenta mais de 8 mil estilos. Nós queremos através dessa atividade levar a energia positiva, levar para os lados das pessoas, da sociedade de São Luís, uma força da natureza, a grande natureza e orando para que esse ano de 2014 seja o ano mais feliz. O aikebana se baseia em premissas filosóficas que busca harmonizar tecnicamente galhos, vasos e ambientes, como forma de se conquistar o equilíbrio que permite ao ser humano desfrutar da vida em plenitude. Dona Maristé é membro da igreja messiânica há mais de 30 anos e conhece bem os benefícios do aikebana. Olha, o meu contato com a aikebana foi uma parte só da admiração, porque pelo passo aqui na igreja messiânica tem várias atividades. Então a gente tem a aikebana como a participação da terceira coluna que é o belo. Então esse belo para a gente, que é messiânico e também para a sociedade, é uma forma de você apreciar, é uma forma de você até amenizar de qualquer maneira o seu espírito. O aikebana Sang Tzu se diferencia de outras escolas ao recriar, por meio da harmonia dos arranjos, o reencontro do ser humano com a natureza, com outros homens e consigo mesmo. A nossa escola é baseada na filosofia da Mokichi Okada. Um grande incentivador e respeitador da arte, dava grande importância à natureza, à alimentação natural e às artes. Então a nossa filosofia é baseada em respeito à natureza. Em meio a um mundo desagrado e com pensamentos negativos, qualquer pessoa pode harmonizar o ambiente onde mora ou trabalha por meio dessa filosofia. Uma bênção da natureza, né? A flor, a natureza, os fúteis, eles não brigam entre si. Eles estão sempre em harmonia, sempre florescendo, dando energia para o ser humano.